Clark Pit, essa é a cena com que eu mais tive problemas. Eles vão investigar a loja de antiguidades da Tina e descobrem a mãe dela escondida num armário. Com a visão de raio-x, a sua visão. Antes de tudo... Tá, tá, tudo bem, vocês vão pra loja por causa de um palpite. Tá, eu vou suspender a descrença nisso. Mas então de repente vocês entram e abrem o armário. E o corpo tá lá. E o Pit fala... Merda, quem é essa? E essa foi a reação de vocês? Vocês não estavam tão assustados com o corpo em Smallville? Era pra ser tipo... Oh meu Deus! E a reação foi... O máximo que eles conseguiram foram... Merda, quem é essa? Outra, outra mãe morta. Eu fiz uma anotação tipo... Que porra é essa? Quer dizer, sei lá. Eu sempre achei divertido trabalhar com ele. Eu me lembro de muitas coisas sobre Sam Jones III. Ele sempre trabalhou muito. Ele queria ser bom. Sempre queria que as cenas fossem as melhores. Então eu sempre apreciei. Ele tava sempre preocupado. Ele tava sempre querendo fazer melhor. Ele tipo... Me deixa fazer de novo. O que você se lembra de trabalhar com o Sam? Ah... O Sam... Hum... Cara, a gente se divertiu muito. Mas você tá certo. Ele era tudo isso. E sabe, você tinha essa habilidade. Você antes brincava, pulava, gritava. E quando dizia... Ação, você ia lá e fazia. Eu não conseguia fazer isso. O Sam não conseguia mesmo fazer. Ele era legal com todo mundo. Você nunca via ele mandar ninguém calar a boca. Ele era do tipo... Me deixa sozinho. Me deixa sozinho. Me avisa quando for. Eu preciso... Me concentrar. Concentração. Concentrar. E eu me lembro de quando nós fazíamos conversas. A pé e a via movimento. Totalmente confortável. Mas fazia ele ficar parado. E eu sempre meio que gostava de... Sabe, ferrar ele um pouco. Isso porque eu sabia que ele ia ficar desconfortável. Hum... Foi realmente muito bom. Eu me lembro que você... Nós três fomos ver Seinfeld. E o teu produtor arranjou pra gente bilhetes. Pra irmos ao Seinfeld ao vivo. Isso. E nós fomos. E depois fomos atacados. E... E nós três saímos correndo. Então nós corremos. Fugimos. E acabamos nos encontrando algumas ruas depois. E no show a gente não tinha percebido o impacto que teve. E depois no dia seguinte a gente estava lá falando no Seinfeld. E nos perseguiram. As pessoas estavam perseguindo. Havia uma cena de máfia. E a gente estava tipo... Meu Deus. Esse show é um sucesso. Eu me lembro de estar assustado. E as pessoas queriam tirar foto. Ah! E corremos. E aí... E aí... E aí... E aí...